Não, velho! Você caiu no meu peito! Olha, o mundo é que eu perdo, velho! Não dá pra molhar! Tá muito longe! Você sabe, velho! Ele caiu de maio, velho! Você é cobertura lá, velho! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, André! Olha, André! Olha, André! Olha, André! Vamos apertar o reino pra ver... Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha! Vai passar ele aqui, velho! Vai pra água, tá limpa, velho! Vai pra água, tá limpa, velho! Tá limpa, tá limpa! Olha aí, olha aí! Olha aí! Olha aí! Se tivermos uma situação de emergência, aí não tem um erro, mas... É, os caras se perseguiram, acho que dá uma desculpa! De nada que a gente se pega nas costas, velho! Não, aí não! Olha aí! Vamos boiar, André! Ah, ele não vem aqui, vamos boiar ele! Olha aqui, velho! Olha, André! Vem, ó! Ah, vem aqui, vem aqui! Vem, Garcia! Valeu fazer acento! Agora você, conta, vou boiar o Garcia aqui, viu? Não, ele não tem mais, ele fica delicado. Olha lá, tem uma coisa ali. Acorda lá. Acorda ali. Vai pegar a corda. Olha lá, olha. Olha a corda lá. Olha, olha. 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 Vamos filmar que vai gastar muito forte. Olha aí. Olha, olha. Olha, olha que você começa a bater. Olha aí. Olha. Olha aí. Olha. 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 Olha, olha. Olha. Adivinha quem foi? Só podia, né? Vem, Andressão! Vem! Você já se boiou mesmo! Por que você não entra? Já molhou, cara! Já molhou, cara! É que ele vai lavar a bunda agora! Como é que vai cair? Opa! Opa! É urso, Gabriel! É urso! É urso! É urso! É urso! Aí, vamos fazer a surf! Não, não! Aí, aí! Não, 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 não! Pera aí, pai! Tem que estar na frente, né? Parece muito legal! Tá difícil pra organizar aqui! Pura os peixes, hein? Ah, pode me impedir agora, hein? Aí, aí, aí! Cadê o grito urso? Ah! Vai na fome, gente! Ele filmou! O cara tá filmando, ó! Cagaram aqui, mano! Meu Deus! Meu Deus! Essa é muita curta aqui, cara! Agora, todo mundo mergulha! Agora! Aqui é a palma vertical! Ó! Aí! Ó! Ele não vai aguentar! Ele não vai aguentar! Ó! Ele não vai aguentar! Ó!